GANDA PORK! Isto vai ser GANDA PORK 2, o nome deste episódio. Ora, boas pecheiradas, tudo bem? Daqui fala o JANIVSC. E o Manu Adjafonte. E estamos a jogar survival jogos. Aqui mais uma vez no servidor do Epixlings. No meu mapa do costume, eu vou praticamente jogar no meu mapa. Porque este mapa é ainda flingings. E eu não sprintei, portanto não consegui nada. Vamos dar de chance de play, rápido. Ok, ok, vai, vai, vem, vem. E aí, não estou sprinting-se. Ok, eu tenho uma chadinha de pedra. Estás a ver? Ah, está aqui um gajo que se chama Blue Slime ou não sei o que. Que usa a minha skin, é Gansana. Ou Slime Hater ou não sei o que. O gajo é meu irmão. Superados à Nascença. Vem esse que eu vou ao Chess Plate Dairon. Não apanhei o It, mas que se alixo. Estás a ver, oh Manu. Chess Plate Dairon, ok. Temos Resistance. Temos Resistance. Apanhaste aquela cena ali em cima? Que cena? Uh, Chess ali em cima. XP Bottle. E tenho aqui tipo um capacete para ti. Isto para ti. Comida que peixes sempre. Já sabes como é que é, oh Manu. Oh Manu, olha para trás. Então, não vamos para toda a alma. Eu tirei isto tudo para... Olha, tem um gajo. Olha aqui já um flingings. Já vais ficar com a espadinha. Ei, espada de pedra, oh Filho. Isto dá o mesmo jeito. Filho que te bati sem querer. O gajo está com espasmos a correr. Eita o gajo. Andá cá, andá cá, andá cá o pai. Andá cá o pai. Isso passa, isso passa. Calma, não fujas. Olha, quer ver que os gajos vão se meter no buraco? É o otário que como os outros. Andá cá, mano. Já está a 3, já está a 3, puto. Tem mais um hit. Bombas. Lampson. Toma, isto, se quiseres. Não, uma espada, puto. Oh, Filho, não estou-se bem. Ok pá, toma. Toma, toma. Toma, toma. Estás notado da minha comida. Já estou cheio da fama. Olha, toma isso, se quiseres. Eu tenho pés. Shane. Shane male. Ah, é. Tu sempre comemos a piada do costume. Tens uma piléria. Olha, tu é assim. Oh, mano. Caga a peça, mano. Caga a peça, mano. Não, ele está careca. Olha, caiu no buraco. Como eu gosto. No buraquinho. No buraquinho. Não, não, não. Não toca, não. Olha, quando vires aí o slime azul, é o meu brother. Está bem? Está-se bem. É para matar. Estou aqui a ver um gajo. Estás no onde? No buraquinho? É, na mina. Olha aqui um flingings. Oh, flingings. Oh, o gajo está com coisa, puto. Foz, 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 boy. Dei cá, pai. Dei cá, pai. Dei cá. Tem force field o gajo. Dei cá, pai. Já vais falecer. Isso passa, isso passa. Ah, eu vou falecer. O que foi? Estás a levar a pedra para ti, é. Escalabanga. Entra patrona-se. Ei, por acaso, eu esqueci-me de comer. Esta vez... Esta vez fui eu que não comi. Pronto, estás a ver? Uhum. Final, estás no seu papo de comida. Ah. Olha, Shane. Mail. Por acaso, eu já vi na Wikipedia. Na MineWiki. O que é que é melhor? Uhum. Olha, uma espada de ferro. Hã? É duro. É espada de ferro. Ah, é duro. À distância, sabes como é que é, o gajo. Mais arolho. Mas, estive a ver na Wikipedia. Mas, estive a ver na Wikipedia. Estive a ver na Wikipedia. Estive a ver na Wikipedia. Na Wikipedia, a ver o que é que é melhor. O Shane, ou... Ou Gold. E... Não me lembro. Porque se não... Fantástico. Fantástico. Olha, olha. Até bate palmas. Fantástico. 5 estrelas. Não me lembro. Espera, é. Olha, tenho dois níveis. Se calhar iríamos dar a encantar a espada de pedra. Se calhar sim. Se calhar não. Vamos só ir à MineWiki. A ver se está aqui um gajinho assim. Calma. Olha, e um beef. Olha, eu nunca percebi. Para que é que os gajos dão um colo? Dá para cozinhar cenas. Deve dar. Mas nunca encontrei nenhum chess. E se encontrei... Olha, tens um gajinho aí atrás. Eu vou olhar ao focinho. Eu vou olhar ao focinho. Veio aos chesses. É o x-tomas. X. X. O gajo quer ser eu. Já foi. Já foi. Já tá. Quero paz agora. Olha, está aqui mais uma volta lá vendo Shandings. Está-se bem. Oh, o meu amigo. O slime. Ai, não. Morreste? Morreu. O meu slime morreu. O meu amiguinho slime morreu, pá. Vai, para. Vamos ter salva-vidas ao gajo. Onde é que estás? Ei, está aqui um gajo. Olha, paz, paz, meu. Paz, paz. Sou eu. Paz. Peace, peace and love. Iremos. Ando lá. Olha, tenho... Espera aí. Deixa-me dropar as ceninhas. Ah, carago. O gajo assusta-se. Foste tu, não foste? Olha aqui um capacete de irons. Enfim. Ah, eu tinha morto esse gajo. Não tinha visto. Vai, bora. Vamos em hunting. Deixa-me dropar tudo. Faltam 33 segundos para a bleedstar. Ia, puta. Eu estou com calor. Não te conto. Eu conto também que eu estou... Vou mostrar... Poitoral. Estás a ver? Está calor. Onde é que estás? Fui para o meio. Eu estou a usar o tracking. Device. Estão a tracar-me. Não, não, não. Estás a tracar. Ah, estás parado então. Mas o que é isso? Sempre em movimento, poi. Checa, checa. Não para não. Ah, não. Tenho copywriting. Olha, PVP. Yes. Vê o teu PVP. Off-curse. Vais sentir o cheirinho da minha espada na... Na peida. Na peida. Na peida. Na peida. Está ali de estar aí nos shows. E vou dar ali... Ah. XP. Nada. Snap. Sharpness. Agora, já está. Usa os níveis. Toma então. Toma, 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 toma. Toma que não sabes qual é que é, tu. Ah, fixe. É, não é? Então, toma lá. Tu mereces. Anda lá. Para quê, putz. Sei lá. Não é preciso. Olha, encantei isso tudo. Estás tudo. Eu estou nu. Mesmo aqui há ramo, caraca. Dá um bocado uma espada. Já deste? Já. Tudo encantadinho. Go! Olha aí, olha aí. Toma, já está aí a espada. Rápido. Ok. Já vão morrer os gays. Sharpness 1. Toma. Apenha aí isso tudo. Fica à minha frente. Está ali o Albino. Toma, tens aí tudo. Já vou encantar as minhas fenas. Ok. Tem Regeneration. Não é a missão minha. Está-se, está-se. Olha aqui, olha aqui. Olhe, 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 olhe. Olhe, olhe, olhe. Estás a abrir isto? Não, para mim não está. Oh, oh, oh. Está com espasmos o gays a correr. Não sei. E ainda não estamos no 1.6. Isto ainda é pior depois no 1.6. Não, no 1.6 o client fica... O run volta a ser client, como no beta. Essa merda. Tipo, já não vais ter espasmos a correr. Porque já não é pelo server. O correr é pelo teu cliente. É um... É um code. É um change no code. Tipo. Ah, tu mudo. Podes mudar? Não, tipo. Não, tu não mudas. Tu não mudas. Ok, encanta-me as calcinhas. Tens umas calcinhas também. Encanto eu, encanto eu. Encanto eu. Por acaso te tenho. Olha, já não tenho níveis, eu. WTF, dude? Estás brincando-se. Já não tenho níveis. Não sei, eu encantei tudo nível 1. Então não, vocês depois dizem-me nos comentários. Otário, nunca estás a nível 1. Pronto. É desagradável. É, não é? É. Oh carago! O que é que foi? Não sei, pô, deve estar aí um gajo. Onde? Porco. Foda-se, meu. Assusto-me. Mas assusto-se. Faltam 6 players, siga. Ok, ok. Não sequer confirmei se estou a gravar, mas... Ok, ok. E suponho que sim. Suponho que sim, não é? Não sequer rei no tom. Ah, não... Pronto. É isso, é isso. Onde é que estás, olha? O que? Não fui eu. Olha ali o albino. Dois albinos. Onde é que é o pai? Acabou a bangar. Estou os dois parados, jogando de otário. Oh, fala francês para a tua terra, boy. Aqui é português. Não fala não assim, boy, que eu não gosto. Olha, este já vai. Damn, damn, nigga, 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 nigga. Dead, motherflopass. Dead, motherflopass. Ok, isto é... Vamos maquiar patronas. Ok, estamos 4. Isto quando é que começa a coisa? É aos 3? É. Ok, então vou catar aqui o meu arco, a nível 1. É. 2 Battles of Enchantings. Não, não tinha um nível. Power 1, claro. Olha, toma, toma arco. 3 setas. 3 setas. Tenho, tenho, tenho 5 setas. Então, toma lá a metade. Ah, eu quero dropar isso do trem. Olha aí, puto. Ah, enganei-me no sitio para dar setas. Isto é um gajo engana-se de vez em quando. É, dizes que engana-se. Eu digo que engana-se. Depois... Tu não podes acreditar que engana-se, mas... Estás vezes... Olha uma vaca. Uma vaca. Bora, bora. Morreu! Onde é que estás? Ok. Vamos passear para onde? Para aqui, anda para aqui. Mesmo aqui. Seguir aqui. Se eu estou a acertar. Se eu estou a acertar. Se eu estou a acertar. Acho que não acerto. Pronto. Isto ao menos. Andar para o lado não ajuda. Foi, não. Pois é. Já mataste quantos, albinos? 2. E tu? 5! 5 pendejos? É, não. Bora. Agora estamos em espanhol. Vamos falar assim? Ou não? Vamos falar espanhol, tio. Pendejo! Que eu não sei o que você fez, ou o que? Sim. Você entende espanhol, ou o que? Sim. O que você vai entender, tu? Sim. Muito mais. Não. É meu filho espenguete aos gajos. A ver se... Espa uma piroca. Está bem, siga. Chupa-me lá, tia. Chupa-me lá. E elas... Ah, sim, sim, já vou. E pumas. E nós pimba, não é? E nós catrapimba. Tens pão? Tens até tenho, eu não te vou dar. Não, não é isso que eu tenho comida. Toma. Podes-me parar de vomitar pão. Mano, é desagradável, mas... Já peguei umas 40 vezes neste mapa e só agora é que descobri que isto tem jolo aqui. Ok, dá para partir. Tá! Não dá. Claro que não. Por que isto não é, claro. Pode ser jolo. Não? É jolo. Não, swag. Oh, refilled! Já foste. Já foste, mano. Pimbas. Nem sei para que nós ainda estamos a fazer isto. Porquê? Olha, está aqui um niggas. Onde? Onde? Tipo aí para o meio. Tracking devices. Ah, estou... Uau. Eu não sou niggas, sou azul. Há uma diferença. Está aqui um bluings. O que? Bluings. Tu? Não sou niggas. Bluings. Bluings. Blu, blu, blu. Bluings. Não me blu. Tu és blu, puto. A sério que és blu. Sabes o que quer dizer? Estar blu. Olha aqui um gajo! Niggas da street. Estar blu? O que? Normalmente isso não é bagagens? Estar triste. Ah, pronto. I'm blu, da ba dee, 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 da ba dee. Precisas de helpings. Vai matar, mata tu. Ah, não matas. Matas ou não? Sai, 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 sai. Mata o gajo para ganhares a kill. Oi, 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 oi! Está a mandar raio, puto! Eu disse! Matas tu! E tu não mata! Não, puto, é que eu estava mesmo encostado para trás. Estava num chillaxing e o gajo começou a mandar raio. Olha, 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 dross! Nível 2. Olha, encanta-me aí o Arx. Rápido, rápido. Este tem muita segundos. Manda, 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 manda. Já está aí, já tem. Rápido, 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 rápido. É encantar um peixe. Toma. Toma isto para o General Protection que é fixe. É nada! Toma! Viste? Estás níveis? Tu há algum nível? Não. Não, toma pão, toma isto, 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 isto. É para ti. Não, 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 não. Isto, 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 isto. Deixa-me a tua espada de charme nesse puto. Não dá até que eu tenho outra. Vai, flingings. Ah, anda cá pai. Não, não, não. O que é capacete? O que é capacete? Toma capacete. Niggas. Flingings. Não, 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 não. Quer espada? Toma a espada. Não, é melhor não. O gajo está com uma chata, o gajo não fez nada no jogo todo. Rush, 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 vai falecer, vai falecer. Vai falecer, boy. Vai falecer. Vai, viste? Olha, puma. Faleceu. Está quieto. Pumas. Oh my fucking god. É sempre a mesma merda, miolo. Sempre aquele gajo que morre. Gandapork. Isto vai ser Gandapork 2 o nome desta equisória. É. Cada vez que eu gravo contigo é Gandapork. Sempre assim. Onyx. Ok, solos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o vosso like. Favorito. Todas essas cagadas. Vocês sabem que ajuda. Vocês sabem que ajuda muito aqui o Sr. Diogo a fazer os videozinhos. Motiva muitíssimo. É ou não é, Johnny? É sim senhor. E pronto, solos. Espero que vocês tenham gostado. Johnny, dai um abracinho. Tchau pessoal. Abraços. E para toda a gente. Até a próxima pessoal. Fiquem bem. Tchau. Tchau.